O gabarito preliminar do concurso público de Três Lagoas foi divulgado e o prazo para apresentar recurso individual está aberto. Por isso que agora eu vou conversar aqui, volto a conversar com a Day Oliveira. Day Oliveira, quais são as informações que você tem então em relação a este prazo que, por sinal, é bem curto, né, para o pessoal poder fazer aí ou entrar com qualquer tipo de recurso. Oi, olá mais uma vez, Rúdi, exatamente, é bem curto, somente hoje e amanhã. Amanhã este prazo encerra às 23 horas e 59 minutos, segue o fuso horário aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, um minutinho antes da meia-noite, né, até um minutinho antes da meia-noite, as pessoas ainda podem entrar com esse recurso individual em relação à prova objetiva aplicada no último domingo desse concurso da Prefeitura de Três Lagoas. Então, quem eventualmente tiver algo para contestar, alguma dúvida, para esclarecer, pode entrar em contato com a FAPEC no e-mail, que é o fapec, concurso.org.br, repetindo, concurso.org.br, eles disponibilizam aqui, Rúdi, dois telefones, porque às vezes as pessoas ficam muito em dúvida, né, em relação ao que escrever, se tem algum outro também endereço ou até mesmo WhatsApp. E eles já divulgaram que é o 3345-5910 e também o 3345-5915. Então, através desses dois telefones ou através do e-mail, as pessoas podem entrar com esse processo recursal individual. O gabarito preliminar já foi divulgado, como você falou aí no estúdio, e para quem quiser ter acesso, basta acessar o site da AssomaSul, lá no edital número 8 de 2022, vai ter a relação das provas, né, o gabarito preliminar dessas provas. Então, de acordo com esta conferência do gabarito, se tiver algo errado na prova, se tiver algo para contestar, a pessoa pode entrar, então, com este recurso, que é de praxe, é concedido em todas as ocasiões de concurso público a nível municipal, federal ou até mesmo setor privado. Então, quem é responsável por fazer essa análise será a FAPEC. O resultado deste recurso, né, a análise, a resposta sairá na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Então, para quem fez o concurso, basta ficar atento, né, porque muitas pessoas, antes do dia da prova, ainda tinham muitas dúvidas, né. Então, estamos sempre trazendo as informações em relação a este processo concurso público aqui da Prefeitura. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.